Diferença entre vonal flash e plazil comprimido. Príncipe ativo, plazil, metoclopramida, vonal, onda incetrona. Indicação, ambos são utilizados para náuseas e vômitos. Início da ação, plazil, 30 a 60 minutos após a administração, vonal, 1 hora e meia. Reações adversas mais comum, plazil, sonolência, vonal, jarredor de cabeça e prisão de ventre. Forma de utilização, plazil com um copo de água, vonal, sublingual. Posologia, plazil, comprimido 3 vezes ao dia antes das refeições, vonal, 4 a 8 miligramas ao dia. Gostou desse conteúdo? Me conta nos comentários, dessa forma eu faço mais.